Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se acabou o terror, o terror chegou, o terror chegou, eu quero ver quem é que vai se dar em cima do meu macho agora, por favor, vocês já descobriram qual é o nome daquela desgraçada? Pra poder fazer um encontro com ela? Hein? Por favor? Por favor?